JARO! Enfim, no vídeo passado a gente desbloqueou o quebra vaso, então vamos jogar, ó, acho que mudou, né, o negócio aqui, porque tava repolho boxeador, enfim, valendo 15 minutos de cérebro infinito e ansinho infinito. Se você quiser ver minha gameplay nas fases anteriores, vou deixar o link da playlist aqui nos cards, tá? Muito bem, então eu tenho que colocar a noz e levar todo mundo para a esmagadora, olha só os vasos, né, como é que tão diferentes. Muito bem, como é que eu vou fazer isso daqui, hein? Tá, saiu o cabeça de balde. Tem que colocar aqui, né? Zumbinho. Pelo menos que o zumbinho é mais rápido que o balde. Outro zumbinho. Tá, vou ter que colocar aqui, né? Não sei se a esmagadora vai conseguir dar conta do recado, tomara. Pode acelerar o tempo. Ó. Vai, vai. Isso. Então tem que ser na... Aqui na terceira fileira. Aí põe aqui, vamos ver. Outro zumbinho, balde e outro zumbinho. Show. Pararão, pararão. E agora aqui na fileira de baixo. Zumbinho, sóis. Põe a noz aqui. É. E aí, mesma coisa, né? Nossa, repetitivo, né? Dois zumbinhos em cada fileira e um balde. No outro vaso, sóis. Agora é esperar a esmagadora matar. Acabou, galera. Conseguimos. Esse foi o quebra-vaso. Ganhamos aqui essas recompensas. Isso daqui não tinha na versão beta passada, né? É novidade. Ok. Próximo quebra-vaso daqui 23 horas. Fechou. Bora então. Fase número 31. Aqui temos a Emara em Alga. São as mesmas fases, eu acho, lá da versão beta passada, tá? A gente já sabe o que a Emara em Alga faz. Ela pega um zumbi ali. E tudo. Aqui tem a área de pontuação, né? Ó, apareceu o Ancinho aí pra nós. Matou ali. Só tem uma horda. Põe mais Vitória Regia. A maioria das pessoas reclamou bastante, tá? Dessa versão beta aqui, nova. Porque não teve quase que mudança nenhuma. Não colocaram plantas novas nem zumbis. A história incompleta, né? Então assim, foi bem triste. Já é a horda final. Põe aí outro Emara em Alga. Aqui embaixo. Matou lá. Matou aqui. Ah, ainda falta um cabeça de cone. Dentro d'água. Vai morrer ali na área com três. Parararam... Coice. Corre aqui. Ah lá. Oito tickets já. E não tem onde gastar, infelizmente. Seguindo fase 32. Bora. Repoliboxiador. Agora tem a correnteza, né? Que puxa os zumbis e as plantas ao longo do rio. Ok. Também só tem uma horda. Apareceu o ansinho ali. Lá vem o zumbi lá em cima. Ele vai morrer no ansinho. Eu tô cantando música que nem tá tocando, né? Ok. Zumbi tá comendo ali a vitória régea. Tá. Agora vamos... Colocar uns repolhos ali pra bater mais perto. Só que já é a última horda também. Deixa eu ver onde é que vai vir. Horda final. Tá, põe aqui. Ih, lá vem um monte de balde. Nossa, o repoliboxiador morre muito rápido aqui. Cruz credo. Lá atrás, ó. Não matou ainda. Agora sim. Gramado limpo, meus amigos. Mais pontos, mais ticket, mais moedas. Mais uma lanchira. Ah lá. Mais 15 minutos de ansinho infinito. Olha que beleza. Isso aqui tem tanto recurso que dá pra passar essa beta tranquilamente. Próxima, 33. Show. Agora são duas hordas. Lá está o ansinho. Aqui nós vamos perder várias plantas, infelizmente. Tá, tem o repolho ali. Daqui a pouco vai aparecer aí o feijão picante, né? A espada de prato, se eu não me engano. O nome dela. Ó. Já estou perdendo ali várias nozes. Lamentavelmente. Tempo está acelerado, mas os zumbis não aparecem. Primeira horda chegando. Matou. Tem a noise aí na frente. Beleza. Coloca você. Repolho mata um cone. Mata, né? Brains. Tá, não sei pra que o tiruvão atira cá pra trás, né? Aliás, eu... O pessoal comentou lá no Discord o nome do tiruvão aqui do PVZ3, né? E eu de novo esqueci. Ai, ai, ai. Tá, ali tem vários... Vários zumbis. Pode tomar o ataque dele ali. Pronto. Fechou. 67 moedas. Seguindo. Número 34. Agora já tem a repolho puta, né? Ok. A gente sabe como é que funciona o ataque da repolho puta, né? Em canhão. Beleza. Só tem uma horda. A maioria das fases de apresentação de plantas são uma horda. E aqui custa 4, né? Lá no PVZ2, a repolho puta no nível 1... Ela custa quanto? Não lembro mais. Acho que custa 100, né? Tem que segurar o zumbinho aqui. Se eu não me engano, custa 100 também. Por isso é que aqui tá com custo 4. Horda final. Nem veio zumbi lá na fileira de cima. Pelo menos não agora. Ah, agora apareceu. Os atrasados. Os atrasados do Enem. Matou o zumbinho. Vai ter que tomar 4 repolhadas pra morrer. Show. Tananam, paranam. Tá. Vambora, próxima fase. Número 35. Agora sim, chegou o feijão picante. Já vai ser no vulcão. Vai atordoar os zumbis quando comido. Show. Volcano. Lá está o Ansem. Pananam, pananam, pananam. Tá, eu já tô com 10 pimentas geladas, né? Tô vendo que de novo eu vou terminar essa beta com um monte de recursos. Aqui tá vendo o feijão picante já tá custando 2 sóis, né? E não 1 como na versão passada. Já tá quase acabando. Coloca aí pra matar o zumbinho. E lá vem a horda final. Morreu. Aqui nós vamos colocar pro balde tranquilamente. Lá vem mais gente lá em cima. Outro balde. Morreu cá. Se mal coloca, o zumbi já come, né? Tá bom. 307 pontos. Pô, o triste é que a gente vai jogar só um quebra vaso, né? Acabou que eu não consegui gravar a tempo. Se eu soubesse, tinha vindo aqui que a gente jogava 2. Vamos pra 36. Muito bem. Acelera. Daqui a pouco devem aparecer as elevações. Ó, morreu aquele ali. O outro lá embaixo. Beleza. Matou. Põe aqui correndo. Duas hordas dessa fase. Tá. Põe repolho pra esse. O zumbinho eu vou ter que matar no feijão picante. Não vai dar tempo. Ok. Toda hora eu quero ir ali acelerar o tempo. O tempo já tá acelerado. Põe aí pro balde. Vai jogo. Manda mais rápido. Ok. Cabeça de cone. Horda final Tiruvão apareceu Explodiu alguns Deixa eu ver se vai ter algum balde aqui nessa horda final Pelo visto Acabou-se Total tranquilidade Vamos lá Já estamos na número 37 Acho que eu nunca joguei tanta fase Num intervalo de tempo tão curto Voltamos aqui do nada Pra parte da piscina Tá vendo? Não tem nem lógica Direito o negócio Três hordas Ok, já põe aí a vitória regia Muito bem Já tem zumbi vindo na água Tá, peraí Coloca você aqui É, vou ter que pôr um feijão aqui Porque chegou muito perto Ali vou ter que colocar outro feijão Primeira horda Aí eu coloquei Nossa, eu não acredito que eu coloquei Disparar e vira na fileira errada Era pra ter colocado na de cima Coloquei na de baixo Tá, aqui nós vamos ter que usar o feijão de novo Tá, comeu Ok Nossa, três cones ali Tá, deixa eu ver se dá tempo Ai, não deu Zumbis comem as plantas Numa velocidade impressionante Ó, já Já ferrou aqui tudo Tira o vão Chegou Brains Vamos ver se dá tempo De arrumar uns sóis aí rápido Ai, não dá Zumbi é Numa velocidade impressionante Nossa, ainda tá vindo mais cone lá Tá vendo? É muito rápido Ah, vou passar a pimenta aqui Pronto, tá Tchau Vai ficar sobrando recurso mesmo Não é a última horda não Cruz credo Ok Olha só a quantidade de gente que tá vindo ali Vai morrer tudo na pimenta Pronto Capsulou Que lá na versão passada Eu já passei sem gastar recurso ali Vou terminar com isso sobrando mesmo Show 38 hard level Vamos entrar Ok Duas Duas hordas Aqui tem a maré na Pra frente, né Maré não A correnteza Maré A gente tá na praia É Isso aí é triste Põe aqui Tem um balde vindo ali já Nossa, mas é muito ruim O zumbi comer a planta rápido demais Põe aqui Outra coisa pra tirar Ó, ali embaixo também tá vindo Vamos ver se eu consigo Colocar aqui a pimenta a tempo Ali ainda deu pelo menos Ó, ali já tá avançando demais Bota aqui Não deu tempo ali Nossa, é muito rápido Nossa senhora Criador Deixa eu Pera aí Tá, o tiro vão conseguiu Fazer algo ali Aqui eu vou fazer assim, ó Explode todo mundo Lá vem mais gente ali Correnteza jogou pra lá Aí aqui é o momento perfeito Pra eu fazer isso Aqui é isso A quantidade de De zumbi que tá vindo aqui Ó, deixa eu comer aqui Comeu Vou estourar todo mundo aqui Pronto Vou ficar esperando pra quê? Tá, só que aqui eu vou ter que fazer isso aqui Pronto, galera Fase concluída Ganhamos mais uma lancheira O que que temos? Olha só que beleza Esses sóis aí infinitos vão ajudar bastante Trinta e nove Vamos lá, ó Tem a esmagadora Agora eu tô com um boost infinito ali à vontade Tem cérebros também à vontade Voltamos pro vulcão do nada Essa é a lógica Essa é a lógica Ok Volcano Pode acelerar, só tem uma horda Tá, aquele ali vai morrer O bom que não cai em cima das plantas Tá Ali um tiro mata Volcanic Blast Você Tá, já é a horda final Vai que beleza Vai, meu filho Atira aí Colocar aqui pro cone Tem a esmagadora aqui Nem vi, né Gastar aqui assim Ó O zumbi já tá passando ali Mas o tiro vão foi ativado Já resolveu o problema Põe aqui pra esse Você aqui Pronto Fase concluída 392 pontos ali E agora vamos pra última desse vídeo Número 40, galera Tem aí de novo A repolho puta Ai, ai, ai Nossa, eu tô com 10 pimentas geladas O problema é que a pimenta gelada Não mata nada Ah, que sacanagem Ah, não Tinha acabado de colocar O repolho ali Perdi a planta E esse é um 5 Ficou aqui embaixo à toa Ah, vou ter que botar aqui pro zumbi Tá Perdi ali os recursos Tá Primeira horda Põe aqui correndo Sol Matou Agora aqui Aí Acertou O zumbi, né Ótimo Mais um Mandou tiro lá Aqui embaixo Não tem nada Ah, não vou gastar Uma esmagadora Com um cone Sozinho, não Horda final Aqui já é Um lugar perfeito Pra se usar Vários cones Morreu Você morre assim Tam, 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 tam Foi-se Muito bem Todo mundo feliz Completamos a fase 40 Faltam 10 fases Vamos logo entrar aqui Número 41, tá Lembrando que se você quiser Dar uma olhada na minha gameplay Nas fases anteriores Vou deixar a playlist Aqui nos cards, tá Aqui já começam as elevações, né Já estavam presentes aí Na versão beta passada Ó, ativou os bagulho e tudo Coloca aqui embaixo Beleza Eu tenho que ver se eu dou um jeito De gastar essas pimentas geladas aí Porque pimenta que não acaba mais Não tem nem muita função pra isso Aqui no PVZ3 A pimenta gelada Ela pega na coluna, né A gente viu lá que A futura pimenta gelada Do Do PVZ2 Ela vai pegar em linha E em três linhas Aí já tá vindo A horda A última Põe aqui pra matar esses dois Falta só matar Ih, ainda vem uma leve de zumbinho ainda Zumbis demoram pra aparecer Cruz Crento Pronto Fase concluída Seguindo então Próxima Número 42 Muito bem Agora tem elevação pro lado direito Beleza Também só tem uma horda Apareceu o negócio O zumbi tá vindo ali embaixo Matou ele Aqui nem tem tanta necessidade De desesperar não Porque O zumbi vai chegar aqui Mais ou menos no meio do campo Mas aí ele Dá pra matar Colocar essa noz aqui Porque aquele ali Avançou muito Vamos lá Preciso de mais um sol Borda final É tudo muito rápido Não tem nem muito desafio Ó, apanha aqui Matou ali Meio atrasado Mas pelo menos matou Correu ali Agora falta só o zumbi Que é mais fraco E esse aí Acabou Nossa Que dificuldade Mas ainda terão Fases difíceis Aqui no final Pelo menos Eu acho Até agora só teve Uma hard level 43 Daqui a pouco Deve aparecer Aquele zumbi rolador Ai, tá vendo Falando nele E vem mais lento Nas subidas E vem normal Nas retas Ok Uma horda só De novo E aí o fato De você não poder Escolher as plantas Desanima um pouco Toda beta Que eles fazem É sempre assim E o detalhe É que Eles planejaram Inúmeras plantas Tá O pessoal divulgou A imagem Da Da carnívora Várias outras Outras opções Aí Mas eles não colocam Preferiram Dar um Ctrl C Ctrl V Da beta Passada Horda final Já Ali lá Vem o zumbi rolador Já morreu Aí põe aí A pimenta Pra esse Só que ainda Tá aparecendo Gente ainda Ok Agora põe a esmagadora Pro cone E morreu Muito bem 44 Ok Bom de jogar Tudo em sequência É isso Que você aproveita Os boosts Aqui tá falando Que o zumbi Vai acelerar Na descida É uma coisa Lá da outra Versão E aí Essas fases Assim Mais tutorial Que eles Explicam Os negócios Só tem uma horda Bem rapidinho A galera Tava comentando Que Provavelmente A EA deve estar Fazendo os gráficos Do pvz3 Mais infantis Digamos assim Justamente Pra poder Atrair Esse público Será que é isso Que muita gente Não gostou Acho o gráfico Feio Prefere O do 2 Assim Eu particularmente Prefiro o do 2 Obviamente Mas eu não sei Se Mas assim O gráfico do 2 É mais bonito mesmo Acho que não tem Muito o que dizer Mas é claro Que o costume Também Acaba contribuindo Na formação Desse tipo De opinião Cata tudo Aí Põe aqui Põe você Aqui Agora aqui Aí o tirovão Aparece Mata um zumbi E acabou Muito bem Corre Já tô com quase 500 pontos Ali no negócio Nem vai ter Muita utilidade 45 Agora chegou A Espada de prata Não lembro mais É isso mesmo Espada de prata Ataca os zumbis Nas Nas adjacências Ataque Que nem o Bitraba Em área 3x3 E aqui Tá custando 4x4 Beleza Só tem Uma horda Ele ali Já morreu Tá Quem vem na fileira Do meio Ali morre Com facilidade Só que ela demora Pra Atirar Demora um pouquinho Aí põe O feijão Pra matar Esse Guarda Final É Aqui nós Vamos ter Que fazer Isso Tancar Com isso Só que ainda Matou Ali o negócio Ok Só falta Esse aí Pronto Foi Se 494 Pontos Mais Uma Lancheira Vamos ver O que Que vem Mas é Boost Que não Acaba Mais Ai 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 A gente já Gastou um Pouco Ainda Vou terminar Com Muito 46 Assim que aparecia Uma fase Aí com Agora tem Um zumbi Do boliche Assim que aparecer Uma fase Com Muitas Hordas Eu vou Sair gastando Aquele troço Tudo ali Só tem uma Horda Beleza Tá Veio ali Coloca aqui Ah Esqueci Do Do Ansinho Isso aqui Deu bem Deu bem ruim Deixa eu Colocar Aqui Assim Tirou o braço Beleza Beleza Agora põe Aqui Já é A horda Final Mal Começou Já acabou Aí põe Isso aqui Pra esse zumbi Comer Aí põe Aqui no Meio Ó Já vou Tacar Cereja Bomba Aqui Pronto Gastar O bagulho Pronto Meus Amigos Foi 509 Se isso aqui Fosse Cumulativo Depois Pro Lançamento Pro Pro Jogo Oficial Eu até Guardava Mas Não vai Ser Vamos Pra 47 Ok Tá Falando Que ele Não pode Atacar Nas Elevações Mais Mais Uma fase Com uma Horda Só Você vê Que Tudo é Tutorial Ok Põe Aqui Tá Lá Vem Um Zumbi Lá Em Cima Põe Pra Ele Agora Põe Aqui Será Que vai Conseguir Dar Dois Tirs Essa planta É Meio Mole Pra Atirar Tá Ali Um Tiro Só Já Dá Quanto Já É A Horda Final Tiro O chuvão chegou e acabou com tudo. Podia ter usado mais recursos ali, mas nem tem necessidade. 48 agora, né? Hard level. Então vamos começar a gastar os negócios de novo. Tá, agora tem elevação. Ih, agora são três hordas, hein? Isso aqui vai demorar. Tá, caiu o foguinho aí. Tá, põe aqui. Tem que tomar cuidado pra não colocar na hora que o negócio tá caindo. Eu lembro um pouco dessa fase. Isso aí é meio chatinho. Tá, ele matou. Aqui tem que ser assim. Matou lá também. Ó. O bom é que o próprio negócio ali já ajuda. Colocar aqui agora. Já tá acelerado esse tempo, né? Põe uma noz aqui. Tiruvão. Pegou em quase ninguém. Tá, não, 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 não. Tá, já matou lá. Ótimo. Colocar isso aqui aqui. Morreu. Já vem o zumbizão lá em cima. Perdeu a... O troço rolante dele. Ok. É. Falaram que era uma fase difícil, mas... Já é a hora da final, ó. 48. Aí, ó. Congela todo mundo. Põe aqui. Coloquei pro zumbi errado. Tá vindo um... Tá passando um balde lá em cima. Não está mais. É, galera. Fazer o quê, né? 577. Panam, não. Panam, não. Agora vamos pra número 49. Fase normal. Voltamos pra casa. Piscina. É as duas últimas fases, né? Apareceu o ansinho ali dentro d'água. Que coisa. Tá, aqui não dá pra colocar nada na água, né? Tem que ser só na... Essa espada de prata aí. Ou então você põe um repulho aqui. Ó, tá matando. Enquanto os zumbis vierem na água, vai tá tudo bom. Ó, agora vem um zumbi ali na... Na terra. Justamente cabeça de cone. Põe outro aqui. E aí os zumbis ainda são recuados, né? Facilita ainda mais. Pô, mas aí... Eita, nós. Peraí que eu vou ter que fazer um negócio aqui correndo. Mas ali vai. Vai conseguir dar conta. Matou lá. Vou secar. Só que ainda não é a última horda. Devia ter colocado... Repulho. Eita, preula. Colocado o repulho aqui, né? Deixa eu segurar aqui. Aí põe você. Vai conseguir tancar bem. Horda final se aproximando. Tá demorando, hein? Tá, aqui agora vamos explodir todo mundo assim, ó. Tchau. Você... Ah, queimei a fileira errada. Ótimo. Agora o tiruvão acaba de matar. Ainda bem que... Tá sobrando recurso, né? Se não fosse por isso... Eixou. Última fase, número 50. E é uma fase difícil. Bora jogar. Muito bem. Deve ser a mesma lá da outra versão. Então aí os recursos. Acelera. E aí no final ali vou sair gastando loucamente, tá? Vamos ver. Ou não, né? Porque também eu falo que eu vou gastar, mas eu não aguento, né? Uma mania de não querer usar os recursos. Caiu o vulcão dentro da minha casa, tá vendo? Vulcão não, né? O negócio de fogo ali. Chegamos na primeira horda. Volcanic Blast. Ó, aqui embaixo, ó. Tá pedindo pimenta. Não dá mais. Vrains. Aquele zumbi ia passar dentro d'água, né? Que negócio. De novo. O balde lá em cima. Será que ele tá na água? Não tem Vitória Red. Nossa, já é a horda final. Meu Deus. Olha só que horda maravilhosa. Explode aqui todo mundo com a cereja bomba. Dá falta um zumbi ali. Tem outro lá em cima. Ah, acabou passando. Ali matou. Faz isso. Põe aqui. Comeu. E morreu. Show, galera. Então completamos aí a beta. Fiz 600 e tantos pontos. Agora deve que vai aparecer a pesquisa, né? Ou não. Tá, não tem nada aqui pra pegar mesmo. Completamos. Isso, ó. Acabou. Aqui se eu quiser... Eu até posso voltar daqui 21 horas e 43 minutos pra jogar um quebra-vaso, mas... Nem tem necessidade. Também não precisa. Terminamos com 27 tickets. Vamos lá ver do que se trata essa pesquisa, tá? É, galera. Fui lá ver a pesquisa. A maioria das perguntas é exatamente a mesma da beta passada, tá? Basicamente, eles só tiraram algumas coisas lá relacionadas aos personagens, né? Por exemplo, o Douglas não apareceu nessa nova beta. E aí eles colocaram lá coisas sobre consertar a neighborville, né? Perguntando se você gostou de consertar a cidade e tudo mais. No mais, é a mesma coisa. Então, vou ficando por aqui, tá? Minha opinião aí... Infelizmente, né? A gente espera sempre muito mais que isso. Estava todo mundo aguardando novas plantas e novos zumbis. E eles praticamente repetiram as mesmas fases. Só colocaram aqui esse negócio de consertar a cidade, que até que foi legalzinho. Quebra-vaso também foi interessante, mas bem simplório, né? E você ganha ali aqueles recursos, mas nem precisa usar. E esse troço aqui de ranking também, só pra pegar recursos, não me estimulou em praticamente nada, né? Enfim, não sei se vai atualizar essa beta aqui no futuro pra eu gastar esses 27 tickets. Ou se vai parar por aqui, tá? O jeito é esperar pra vir. Espero que vocês tenham gostado aí da série, né? Assim que sair outra beta, eu trago aí no futuro pra vocês. Ok? Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Grande abraço. Peço que se você gostou que deixe o like e também que se inscreva no canal. Pra não perder os próximos vídeos, hein? Falou, galera! Eu fui! Tchau, tchau.